Mais um dia gelado aqui em Três Lagoas, gente. Hoje a mínima foi de 15 graus e a máxima será de 26 graus. A quem goste desse climinha, desse tempo mais fresquinho, já tem gente que prefere aquele solzão. Hoje aqui em Três Lagoas está com uma temperatura agradável, um friozinho aí pela noite, pela nossa madrugada, não tem previsão de chuva e hoje o céu estava bem bonito pelo início da manhã. Vamos saber como está agora? Vamos saber como está neste exato momento? Olha aí, solzão estralando, olha imagens do nosso cartão postal aqui, a Lagoa Maior de Três Lagoas, pessoal cuidando da saúde aí, nesse clima gostoso pela manhã. Então, esse é o tempo de hoje, dessa sexta-feira, desse feriadão que está aí para todo mundo. Tem gente que está descansando, trabalhando e curtindo as temperaturas mais geladas. E olha só, gente, vamos conferir então a previsão para esse final de semana, porque em alguns lugares tem previsão de chuva, outros não. Então, vamos começar aqui por Três Lagoas, a mínima será de 15 graus e a máxima de 29, já um pouco mais quente do que hoje, né? Brasilândia, ó, mínima 14 graus por lá e a máxima é de 28, dia ensolarado, água clara tem previsão de chuva no domingo, a mínima é de 13 graus e a máxima é de 28 graus. Vamos saber lá em Aparecida do Tabuado? Olha, mínima de 17 graus, máxima de 28 graus, nublado em Aparecida do Tabuado neste final de semana. Paranaíba, a mínima é de 17 e a máxima é de 29 graus, inocência mínima de 16 e a máxima de 28 graus. Então, olha só, tempo aqui em Paranaíba, né? Sol entre nuvens, pode chover a qualquer momento em áreas isoladas e assim ficará o final de semana.